Salve galera, quem tá falando é o Kaique, beijo com mágico Meu pai amado, o que que foi isso? Isso é o Joutos Beisinho Mágico na aula de Ava King Life E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês algumas coisas, né? A gente vim avisar pra vocês sobre os itens de Natal super raros, indisponíveis Que voltaram aqui dentro do Ava King Life Isso mesmo tá passado? Voltou meu amor, voltou Mas antes de começar o vídeo eu queria pedir pra você deixar o seu like, entendeu? Se você for novo aqui no canal, eu sou o Kaique Prazer, eu sou o Kaique Se inscreve nesse canal pra me ajudar, por favor Eu amo todos vocês, gente Se inscreva no meu canal Se inscreva no meu canal, por favor, gente Ativa o Seja Membro pra vocês ganharem benefícios exclusivos aqui dentro do canal, tá bom, gente? Deste canal maravilhoso Então, sem enrolação, bora logo pro vídeo, gente Os vídeos novos, os vídeos novos não As coisas novas que voltaram aqui pro Ava King Novas não, né, gente? Antiguíssimas, antiguíssimas Estão aqui em conjuntos de roupa Vou mostrar os masculinos também, gente Os femininos primeiro, né? E os masculinos depois Vou mostrar aqui pra vocês as coisas que voltaram, gente Fantasias, tá? Gente, olha só essas fantasias que voltaram, gente Olha que engraçado Gente, o que que é isso? Que que... Meu Deus Eu tô assim, gente O Ava King Eu nunca lembro dessa fantasia, gente Nunca nem vi Agora temos uma fantasia aqui de docinho, gente Ó, cracker O Ava King é cracker, gente Usuários de cracker Que estão assistindo esse vídeo Ficaram muito felizes, gente Ó, tem até aquela... Uma cozinha acolarada, assim, ó De cracker, né, gente? Bolacha, creme e cracker, tá? Não pense em malícia Porque a bolacha é creme e cracker Né, gente? Olha só que linda Essas fantasias que voltaram Eita! Gente, essa aqui é tão fofinha Olha só, gente Um salto de presente Tudo bom? E, gente Tem essa aqui também Super maravilhosa, gente Que é de uma bengalinha doce Eu vou até equipar aqui, ó Vou equipar porque ela é maravilhosa Tem essa aqui de caixinha de presente E eu preciso comprar Todas essas fantasias, né, gente? Mas Eu não tenho dinheiro Mas se alguém quiser patrocinar pra mim Essas aqui voltaram também, gente Que é da coleção A Vets, né, gente? Que é muito linda Essas aqui são perfeitas Essa aqui é da Vets também Mas eu não tenho, gente Que é de rena Gente Tem uns vestidos aqui Não são esses aqui, tá? Mas se vocês quiserem ver esses aqui, ó Olha que maravilhosos Mas tem uns vestidinhos aqui Que eu queria muito eles, gente Eu queria muito Cadê? Eles estão por aqui Eles são maravilhosos Gente, olha essa árvore de Natal Olha que lindo, gente Essa fantasinha de rena Ai, meu Deus Que fofinho Aqui, gente Os vestidinhos, gente Olha Esse aqui não é um vestido É um conjuntinho Mas olha que lindo, gente Olha que lindo Esses vestidinhos Ai Que cor, gente Que sabor Olha só que maravilhosos Meu Deus, gente São muito lindos Muito lindos Ai Essa fantasia voltou? Não, essa fantasia não voltou, gente Que triste Eu botei ela na capa do vídeo Mas eu não sabia Porque, tipo Quando eu tô fazendo a capa do vídeo, gente Eu printo essa parte aqui Tá vendo esses itens? Eu printo todos eles Ai, esses aqui são os que voltaram Eu penso que essa aqui voltou Mas não voltou Ela só tá ali de intrometida, entendeu? Mas não é minha intenção Fazer clickbait pra vocês Porque realmente, gente Eu pego só As fotos que tá ali, entendeu? Essa caixa de presente voltou? Voltou não, gente É indisponível Essa fantasia aqui voltou sim, gente Olha o tanto de coisa que voltou Pelo amor de Deus, gente Façam as compras, gente Voltou muita coisa Agora bora pros masculinos, gente Fantasia masculina, gente Voltou muita Voltaram tudo? Eu acho que voltou foi tudo, viu Meu filho? Voltou foi tudo Ali que as masculinas As masculinas Quase as mesmas das femininas Tá, gente? Cadê? Bora, cara Sério aqui As fantasias masculinas Tchau Gente, são um pouquinho feias, né, gente? Olha só que coisa Tipo, eu tenho um gosto Assim, específico E esses aqui Não me satisfaz, entendeu? Essas roupas aqui Essas fantasias Não gostei Nota zero Olha aqui, gente Costume de alimentar Meu Deus Que horrível Como é que eu não tinha essa fantasia? Eu tinha sim, hein? Eu tinha O Avaquim tirou da minha conta, hein? Tô sabendo Você tirou da minha conta As minhas fantasias Entendeu? Cadê? Não tem mais não, gente Cadê as fantasias? Aqui, gente Olha aqui, gente Um super Papai Noel Misericórdia Que homem Olha que fofinho Esses terninhos, gente Eu vou ter que gastar 10 milhões de Avaquim Pra poder comprar tudo isso Vou ter que gastar 10 milhões, viu? Então, esses foram os itens Que voltaram Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Se vocês gostaram Deixar muito like Se inscrever no canal Compartilha Porque o seu negócio E me ajude Eu botei minha meta De 50 milhões de inscritos Então foi isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau